Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa tá fechada, falta espaço. Vai embora pela linha de fundo, tiro de meta. Eles vão chegando no ataque, cruzamento errado, fica de graça pra defesa. Perde a bola. Boa progressão no ataque. Teve desvio, arreveço. Teve desvio, arreveço.